Tripulantes e passageiros de um navio estão com sarampo. Essa embarcação estava atracada em Balneário Camboriú por determinação da Anvisa. Médicos e especialistas entraram a bordo e prestaram alguns atendimentos. Também foram adotadas medidas sanitárias de limpeza e desinfecção das cabines onde se encontravam os casos suspeitos. Agora eles devem passar pela vacinação. Os exames realizados apontaram que pelo menos seis tripulantes estão com sarampo. Pode ser mais. O navio está atracando agora em Santos, São Paulo. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Mas será que recebendo o devido cuidado tem precaução? Isso é assunto para Luiz Carlos Prats. Meus amigos, me diga se tem cabimento. Nós tínhamos o selo internacional de erradicação do sarampo no Brasil. Estamos perdendo o selo. Por quê? Por falta de vacinas? Não. Por falta de procura nos postos de saúde pela vacina. Como de resto, não apenas a de sarampo. Todas as demais vacinas. Um modismo. Primeiro um modismo importado nos Estados Unidos que estão aceleradamente perdendo a cultura americana. A cultura da ciência, do cumprimento do dever. Os americanos já não são mais o que foram até um passado recente em função desta promíscua mistura de todo tipo de gente que não produz nada e não quer saber dos preceitos da lei e da boa cidadania. E aqui entre nós, há uma deficiência de vacinação pública, popular, generalizada. Todo tipo de vacina. Por quê? Porque os pais não levam as crianças. Eu estou falando das crianças que são indefesas, que não têm a informação de que precisam. São imaturas, são pequeninas, são desprotegidas. Precisam da mão do pai, da mão da mãe. Vacina. Por que não? João, eu ando muito ocupado. Como é que tu não andas ocupado para outras coisas? Tu sabes com o celular na palma da mão que tu andas ocupado com outras. Tu sabes, papai. E tu também, mamãe. Enfim, por que não levam as crianças para a vacinação? Por que não levam as meninas para a vacina contra o HPV? Etc, etc, etc. Não tem cabimento que nós, tendo até então um selo de erradicação do sarampo aqui entre nós, venhamos a perdê-lo porque os pais não estão levando os filhos para a vacina. E há ainda, me desculpe a expressão, gente estúpida que diz que a vacina prejudica. Que a vacina é para matar os velhos. Como eu já vi isso de um idoso. Gente, o governo faz para matar os velhos. Não, não é para matar os velhos. É para dar de saúde e não incomodar nos cofres da Previdência. É só isso. É um jogo democrata. É um jogo de governos. Eu te dou saúde para que tu não me causes problemas na Previdência. E, consequentemente, preservando tua saúde, tu sejas uma pessoa integrada à tua família, com o vigor da vida de que precisamos. Vacinação já. Adianta eu dizer isso aqui? Não é secreto. O cara em casa pode eventualmente concordar e dizer, é, vou levar meus filhos lá para a vacina. Não vai. Anda muito ocupado. E vocês sabem com o quê? Obrigado. Obrigado.